Salve, salve galerinha daqui do canal, estou aqui com mais vídeo, não se esqueça de deixar o like aí, compartilha que vocês estão me importando na crescimento do canal E não, hoje nós estamos aqui com o nosso parceiro Arthur Service7, ele também faz vídeo aí de games, vários tipos aí de coisa E aí falando aí pra galera, e galera, eu vou deixar o link aí na descrição, o primeiro link aí na descrição é o canal dele E vão lá no canal dele, que o canal dele é chave mano, e hoje nós vamos fazer uns PVP aqui louco aqui de dois Batalha monstro aqui, e aí fi sacanóis E o cara é gente boa galera, vai lá no canal dele lá, que o canal dele tá louco E ele tá começando aí a gravar uns vídeos aí, tem um vídeo lá falando da conta dele, e tem tudo lá Aí vocês vão lá no canal dele lá, que o canal dele é da hora Beleza então, bora partir pra esse vídeo Ó já catamos umas pessoinhas aqui Mas beleza, beleza E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.